Olá, eu sou Rebeca de Alencar e estamos no ar com mais um programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje vamos falar sobre os serviços ofertados pela Divisão de Acompanhamento Social e Psicopedagógico, a DASP. Você que está na sintonia pode participar e enviar a sua pergunta para o número 981-130492. Repetindo, 981-130492. E para falar sobre este assunto, está aqui no nosso estúdio a pedagoga Francisca Silva. Bom dia, Francisca. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Bom dia, agradeço o convite. Francisca, para os nossos ouvintes, explica o que é a DASP. A DASP é a Divisão de Acompanhamento Social e Psicopedagógico, vinculada à Proreitoria de Assuntos Estudantis, extensão à praia da Universidade Federal de Roraima. A DASP, ela oferece serviço para a comunidade acadêmica, preferencialmente para os alunos que são atendidos pela Política de Assuntos Estudantis, que é um programa, essa Política de Assuntos Estudantis, ela é financiada pelo Programa Nacional de Assistência Estudantis, o PNAES, que são para os alunos de graduação presencial, que têm uma renda, até um salário mínimo e meio, e alunos de escolas públicas. Hoje, a praia, ela conta com uma DASP, atendimentos multiprofissionais. Nós temos uma recepção que faz todo esse acolhimento, seja de demandas espontâneas ou de alunos que são pré-agendados lá no setor. Só para esclarecer aqui para a gente, quem pode procurar o serviço da DASP? Isso, a DASP, preferencialmente, hoje, nós atendemos os alunos de graduação presencial que são atendidos pelo Programa Nacional de Assistência Estudantis, que já foram pré-selecionados em editais. Mas o serviço também é ofertado para a comunidade em geral, que são os alunos das demais graduações. E quando o aluno deve procurar o serviço da DASP? É obrigatório? O serviço da DASP, ele não é obrigatório, é mais uma política de permanência que a universidade, ela tem oferecido para a comunidade, no sentido de que os alunos vulneráveis, eles têm esses atendimentos social, pedagógico e psicológico. Então, assim, são demandas espontâneas. Mas o serviço é ofertado e cabe ao aluno fazer justamente essa procura. Você fala, assim, de vulnerabilidade, que o serviço é ofertado para os alunos que são vulneráveis. Mas o que seriam essas vulnerabilidades? É vulnerável a quê? É economicamente? Como é classificado? Isso. O Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele prevê que o aluno vulnerável é o aluno que tem uma renda per capita, porque até é um salário mínimo e meio. Mas o setor, ele atende, além do aluno que tem um salário mínimo e meio, alunos que têm vínculos quebrados, com familiares. Então, assim, são sérias, são várias vulnerabilidades que o setor atende hoje. Então, não é limitada a questão econômica? Não, não é limitada a questão econômica. A questão econômica é um do fator principal para que o aluno seja assistido pelos programas, que são programas de moradia, refeição, transporte, residência universitária, restaurante universitário. Então, é pela DASP que ele é contemplado por esse serviço? Isso. Hoje, a DASP, ela tem concentrado esse serviço, que é por meio do cadastro único. Antes, o aluno, ele fazia uma série de inscrições em diversos editais. Agora, não. O aluno, ele passa pelo cadastro único, que ele vai ter validade de dois anos, que vai ser avaliado pelos assistentes sociais. Então, vai ser feito um ranqueamento do perfil desse aluno. E, nesse ranqueamento, tem várias questões. Tem questões sociais, tem essa questão financeira, tem essa questão do vínculo familiar. Conforme o aluno preenche, entrega a documentação, ele vai subindo no ranking. E aí, ele vai estar apto a se inscrever quando tiver um edital aberto. Ah, então, quem define qual é o estudante que será contemplado por esses outros serviços é o departamento. Isso, a DASP, hoje, ela faz essa pré-seleção. Então, esse cadastro vai ser válido por dois anos, então, ele não vai precisar estar apresentando essa documentação. E, quando houver abertura de edital, ele vai se vinculando no edital, que é específico para cada auxílio. E, hoje, a DASP, ela mudou de endereço? Isso. Desde segunda-feira, dia 8, nós estamos no novo endereço, que fica localizado na antiga Unidade de Saúde, que é por trás dos blocos 2 e ao lado da Prefeitura Universitária e do SEDUC, que fica ao lado do SAP. Ficou um prédio muito bacana. Eu, assim, estando o convite para a comunidade conhecer. Quem chega ali pela universidade, tende a ir por trás, passando pela Escola de Aplicação? Isso, exatamente. Colégio de Aplicação, SEDUC, e a gente fica bem na frente, ao ladinho, assim, do SAP. E, hoje, tem uma quantidade? Quantos alunos são contemplados, são atendidos pela DASP? Isso. Hoje, todos os alunos que passam pelos processos seletivos, eles, obrigatoriamente, passam pelo setor, que é pelo atendimento social, desse cadastro único. Em média, nós temos, hoje, uns 500 beneficiários. que foram selecionados via esse processo, essa política de cadastro único, que é feita essa análise social. E, aí, a partir dessa análise, é identificado o perfil que seria os mais vulneráveis, que eles podem ser, tanto encaminhados por esses profissionais, ao psicólogo, ao pedagogo, que é feita essa triagem para ver como é que seria feito esse atendimento, que é oferecido, ele não é obrigatório participar. Mas, lembrando que, para a Política Nacional de Estudos Estudantes, é preciso ter um perfil mínimo acadêmico, que é 75%. Então, alunos que estão abaixo desse perfil, ele passa a ser acompanhado diretamente, que é para poder alcançar esse índice, que é uma exigência das políticas da UFRR. Eu não entendi o que é esse perfil de 75%. É o perfil acadêmico para continuar com o benefício. Você tem que ter o mínimo de percentual para poder manter os auxílios. De desempenho. De desempenho acadêmico. Então, ele tem de estar bem, desenvolvendo, frequentando os cursos. Isso, justamente. A intenção é essa, que esse aluno tenha acesso a esse auxílio e que ele possa melhorar a condição dele de estudante, que essa política seja um fator que vai contribuir para que ele faça essa conclusão do curso. O assunto é gestão e estamos conversando com a pedagoga Francisca Silva, da Divisão de Acompanhamento Social e Psicopedagógico. Agora, vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Participe conosco. Envie sua dúvida para o número 981-130492. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. É só seguir UFRR Oficial. E fique por dentro por tudo o que acontece na instituição. Acesse também o nosso portal, UFRR.br. 95,9 A Universidade Federal de Roraima Ligada em você Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária e Canal 2.1. Hoje nós estamos conversando com a pedagoga Francisca Silva, da Divisão de Acompanhamento Social e Psicopedagógico da Universidade Federal de Roraima. Você que está nos ouvindo, envie sua pergunta para o número 981-130492. Francisca, explica para os nossos ouvintes quais serviços são ofertados na DASP. O que ele pode usar dessa divisão? Hoje na DASP são ofertados o serviço social, que é realizado pelos assistentes sociais, o serviço psicológico e o serviço pedagógico. No serviço social, ele visa justamente ofertar esse acolhimento inicial para os alunos, essa orientação sobre as políticas de assistência estudantil. Como foi criada essa questão do cadastro único, é obrigatório que o aluno faça essa inscrição. Então, todo esse processo de orientação, da documentação que é necessária é feito pelos assistentes sociais. E os assistentes sociais, eles também fazem essa questão do acompanhamento quando tem um aluno que ele esteja com esse vínculo quebrado, familiar, que ele faz essa orientação, esse acompanhamento, justamente para viabilizar que ele seja incluído em alguma política de assistência estudantil, que é ofertado pela APRAE, visando dar esse auxílio para a continuidade do curso. O serviço psicológico, ele é ofertado por duas psicólogas. É importante frisar que o horário de atendimento da DASP é de 7 às 19 horas. É um serviço ininterrupto, então, isso possibilitou que fosse ampliado o atendimento para os alunos, principalmente dos campos mais afastados, que é o pessoal do CCA. Então, ele pode estar procurando o setor entre 7 e 19 horas. Então, isso possibilita essa flexibilização para os alunos. Não só do paricarona, que tem um acesso mais fácil. O serviço psicológico, ele é direcionado para uma demanda mais focal. Não é um atendimento clínico, que é realizado lá. É mais uma orientação em relação às questões mais emocionais. E quando é identificado um aluno que ele necessita de um atendimento mais, de um acompanhamento maior, ele é encaminhado para a unidade básica de saúde. E a psicologia, ela trabalha também com essa questão do trabalho coletivo. Não é um atendimento em grupo, mas é uma questão de palestras, orientações, em relação à saúde mental. É um trabalho muito bacana que vem sendo desenvolvido. E, para o segundo semestre, já temos alguns projetos iniciados, justamente em ampliar esse serviço de atendimento em grupo, de palestra, que vai ser feito para a comunidade acadêmica. E nós temos também um serviço pedagógico, que é ofertado hoje pelas pedagogas. E é um serviço que ele visa dar esse apoio para os alunos que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Como é que isso funciona? Entre 7 a 19 horas, esse aluno pode estar nos procurando. Nós trabalhamos com atendimentos pré-agendados e atendimentos espontâneos. Então, se tiver algum aluno que precise de uma orientação de organização de estudos, essa questão de elaboração de trabalhos de TCC, tudo isso a gente consegue dar um suporte para que ele possa, de alguma forma, se organizar para fazer essa produção acadêmica, que é bem intensa no curso de graduação. Então, o trabalho, o papel do pedagogo, está ligado, está relacionado também com o trabalho do psicólogo lá dentro, para identificar essas singularidades de cada estudante que chega lá? Sim. A gente trabalha justamente nesse tripé, social, psicológico e pedagógico. Então, quando esse aluno passa por esse atendimento psicológico e é identificado que, muitas vezes, a situação dele não é psicológica, é mais pedagógica, ele é feito esse encaminhamento para o setor de pedagogia. Então, a gente dá todo esse suporte de orientação, de organização. A gente faz um convite para que o aluno aceite o serviço, que é ofertado. Então, é feito todo esse mapeamento, essa organização de agenda, e, a partir disso, esse aluno consegue se desenvolver nas atividades, a partir dessa organização acadêmica. Eu falo assim, organização acadêmica, porque são muitas disciplinas, são cursos intensos, de quatro, cinco, seis anos. Então, exige que o aluno tenha essa organização para que ele possa entregar os trabalhos e finalizar o curso de graduação, que é esse que é o nosso principal objetivo. Então, o aluno é bem recebido lá, detectado cada singularidade dele, ele recebe encaminhamento. Sim, hoje o serviço está bem amplo, que ele passa primeiro por essa situação do serviço social, que ele identifica se a questão dele é mais dessa vulnerabilidade de auxílios, é feita essa orientação do cadastro único, e para que ele possa se inscrever nos auxílios, que são auxílios de moradia, refeição, transporte, auxílio pedagógico, que nós temos hoje. Então, assim, nós temos uma série de auxílios que podem contribuir para a permanência desse aluno na UFRR. Tem diminuído o número de evasão dos estudantes? Sim, o auxílio, ele foi feito uma estatística de que ele contribui significativamente para que esse aluno que é vulnerável, ele possa concluir esse curso de graduação. Para diminuir o número de desistentes. Sim, que contribui para que amplie justamente o número de alunos que são desse perfil de vulnerabilidade do programa de assistência estudantil para a conclusão dos cursos de graduação. Certo. Então, o papel do pedagogo, qual é o papel do pedagogo dentro da DASP? E resumindo... Isso, hoje a gente oferta esse auxílio de produções, de como fazer uma organização, de como ele... como que seria organizar uma vida acadêmica, com os horários, com a agenda, dificuldade de aprendizagem. Muitos alunos, eles têm essa dificuldade. Então, é mais em auxiliar para que ele possa se organizar ao longo dos anos nessa maratona que é o curso de graduação. E a gente recebeu uma pergunta de uma servidora. Ela queria saber se há um retorno sobre esse estudante para as coordenações dos cursos. É feito esse feedback ou não? Isso. O trabalho com as coordenações, ele gira mais no sentido de que a coordenação identifica esse aluno que está com essa vulnerabilidade e encaminha para o setor. Então, é feita toda essa triagem social e psicológica. Dependendo da condição, ele é incluído nos programas, a partir das rendas e inscrições. E aí é feita essa orientação junto às coordenações do aluno, de como é que ele tem se desenvolvido. Certo. Mas o feedback vem da coordenação para a DASP, não sai da DASP depois para a coordenação. Existe também essa questão dos dois lados. De tanto a gente informar a situação desse aluno para a coordenação, porque muitas vezes as coordenações não têm ciência do fato daquele aluno. Então, e tanto da coordenação informar que aquele aluno está precisando de políticas. E como que seria feita a inclusão dele a partir dos editais. Toda essa orientação que é necessária, porque tem muito aluno que não consegue, às vezes não tem acesso à internet, é algo desse sentido. E a gente é possível dar esse suporte lá na DASP hoje. Certo. E hoje, no assunto é gestão, conversamos com a pedagoga Francisca Silva, da Divisão de Acompanhamento Social e Psicopedagógico. Obrigada pela participação. Considerações. Obrigada. Eu agradeço o convite e quero estender para a comunidade acadêmica conhecer a DASP, a Divisão de Acompanhamento Social e Psicopedagógico. Nós temos o WhatsApp, que é o 981-130513 e o e-mail, que é dasp.ufrr.br. Então, só para frisar que hoje o novo local fica na antiga unidade de saúde, ao lado do SAP, na mesma rua do colégio de aplicação. Então, qualquer aluno que sentir essa necessidade de demanda, ele pode estar procurando a DASP, que nós vamos fazer essa orientação, tanto do Cadastro Único, dos auxílios, como para o atendimento para os demais profissionais, da Psicologia e da Pedagogia. Agradeço o convite. Muito obrigada, Francisca. E obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri